Olá, olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos responder uma pergunta que talvez você tenha aí dentro da sua cabeça, talvez você se pergunte dentro de si, ainda não teve coragem de perguntar em alto e bom tom. E a pergunta é, será que eu preciso de uma mentoria? Será que eu preciso de um mentor, de uma mentora? Eu preciso participar de um programa de mentoria? Bom, resposta é você que tem que encontrar, é claro, não é? Mas, para que você consiga encontrar essa resposta, a primeira coisa a saber é o que faz um mentor? Qual é o objetivo de uma mentoria? Um mentor, uma mentora, é uma pessoa que tem uma experiência em um determinado assunto, não é? E que vai ajudar você a alcançar um resultado. Então, veja bem. Você quer criar uma empresa, você quer criar uma padaria, você quer montar uma padaria, por exemplo. Quem pode ser o mentor ou a mentora ideal para você? Alguém que já criou uma padaria, ok? Um mentor não é um coach, por exemplo. Um coach não tem a necessidade de ter feito aquele processo, de ter conseguido um resultado que você também está procurando. Por quê? Porque o coach, ele trabalha com outras ferramentas, são ferramentas outras, ok? E um mentor, não. Um mentor, ele vai mostrar o caminho para você, para que você consiga alcançar um resultado, ok? Então, por exemplo, você quer criar um negócio online. Então, seu mentor, seu mentor é alguém que tem um negócio online, ok? Você quer criar um curso online de sucesso. Então, seu mentor, sua mentora é alguém que cria cursos online. De preferência, que não criou só um, não é mesmo? Então, você precisa de uma mentoria? Você precisa entrar em um programa de mentoria? Mais uma vez, essa pergunta é uma pergunta em aberto que você vai encontrar esta resposta. Você precisa saber o que você já sabe e quem pode ajudar você a encontrar, a alcançar tal ou tal objetivo, ok? Bom, se você já assina aqui o canal, então eu vou deixar aqui para você também o link para a aula que nós fizemos ontem, uma aula gratuita, onde nós falamos justamente sobre a criação de cursos online, sobre o programa de mentoria, ok? Se você não assinou, então já assina o canal e coloca justamente, ativa essas notificações, e assim você sabe exatamente quando tem um vídeo novo, mas também quando nós temos esses nossos encontros ao vivo. E justamente, você vai poder assistir isso, essa aula completa com um monte de dicas, com um monte de coisas, onde nós falamos justamente sobre a criação de cursos online na Udemy, que é onde eu também publico os meus cursos online. E por que nós falamos disso ontem? Justamente porque nós estamos nos aproximando da Black Friday, não é, que é em novembro, que é a maior promoção do ano dentro da Udemy. Não é só dentro da Udemy, mas como nós falamos aqui da criação de cursos online e com a Udemy, então é claro que não é, é sobre isso que eu estou falando, não é mesmo? E só para você ter uma ideia, no ano passado eu vendi durante a Black Friday três vezes mais do que o meu melhor mês durante o ano inteiro, ok? E eu pretendo que esse ano essas vendas ainda sejam melhores, porque é claro, quanto mais cursos você tem publicado, mais possibilidades de vendas você tem, não é mesmo? E o que eu combinei, o que eu ofereci para os meus alunos ontem, é justamente para os meus alunos, ou para você que talvez queira se tornar meu aluno, é que nós vamos montar um grupo de mentoria coletiva, ok? De mentoria coletiva para que as pessoas, para as pessoas que querem publicar o seu curso online na Udemy até o mês de novembro, ou seja, até a Black Friday, ok? E como isso vai acontecer nesse processo? Vai ser um processo caríssimo de mentoria, isso e aquilo? Não, não vai ser. Vai ser o seguinte, você vai se inscrever em um dos cursos, que eu vou deixar aqui o link, que é o curso, seu curso na Udemy em apenas 30 dias. Por quê? Porque esse curso em si já é um programa de mentoria, ok? Já é um programa de mentoria online. Por quê? Porque você, em cada módulo do curso, você vai justamente passar por um, por um, uma dessas etapas de criação do seu curso. Então, você vai aprender, você vai ver como que é a Udemy por dentro, para que você entenda essa plataforma, se você quer colocar o seu curso lá. Você precisa saber como essa plataforma funciona, não é mesmo? Até para que você depois não se engane, para que você não perca dinheiro e não perca seu tempo, ok? Então, você vai conhecer a plataforma, depois nós vamos criar um programa de trabalho, para você, um plano de trabalho. Eu tenho uma planilha, uma planilha Excel, que é a planilha que eu mesma uso e que tem ajudado muitos, muitos alunos a criar os seus cursos online, ok? Então, você vai ter essa planilha, você vai ter toda uma explicação, é claro, em tudo. Vai saber como você vai fazer isso tudo, não é mesmo? E logo depois disso, você vai ter quatro semanas para publicar o seu curso. E isso vai acontecer da seguinte forma, você vai ter toda semana uma quantidade de tarefas, essas tarefas que você precisa desenvolver para que o seu curso esteja no ar até novembro, ok? Então, você recebe a tarefa, que já está lá, você recebe a tarefa, você vai desenvolver a tarefa, você vai compartilhar isso tudo com a gente, para comigo e com o grupo, não é? Para que a gente possa dar um feedback, para que a gente possa dizer para você, olha, melhor aqui ou melhor lá e tal. E, justamente, se você cumprir essas tarefas, que é o que um mentor faz, não é? Dar, indicar o caminho, dar tarefas para você e ajudar você a alcançar o tal resultado, você vai sim conseguir colocar o seu curso online no ar até novembro. E já começar, não é? Se você está começando agora na UIDEM, se você ainda não tem seus cursos publicados lá, já começar, então, na maior promoção do ano. Assim, o que acontece? Você vai ficar mais empolgado ainda para conseguir, para fazer outros cursos, porque você vê, não é? Vê os resultados, vê como o seu curso está alcançando outras pessoas. Se você já tem seus cursos publicados e você quer criar mais um, você quer criar um curso melhor, mais interessante, seguindo a minha orientação e também o feedback de um grupo inteiro, então, você também está convidado para participar. E sabe o que é o mais legal? Nós vamos criar também um grupo no Facebook, que vai ser um grupo somente para as pessoas que estão participando deste desafio, ok? Somente para as pessoas, elas vão estar lá e elas vão poder trocar informações muito mais facilmente. A segunda coisa, a segunda grande vantagem disso tudo é que toda segunda-feira, não é? Até lá, toda segunda-feira nós vamos nos encontrar também ao vivo. Uma aula ao vivo, onde você vai receber as tarefas, mas você também vai poder tirar as suas dúvidas e vai poder conversar comigo ao vivo. Essas aulas serão coletivas também, não é? Serão em formato de hangout para que a gente possa otimizar isso tudo, ok? E assim nós vamos, com certeza, colocar o seu curso online no ar. A outra grande vantagem é que o acesso a esses cursos na Arideme, a todos os cursos na Arideme, são vitalícios. Então, você vai se matricular no curso agora, se você ainda não está matriculado, é claro. Se você já está matriculado, não precisa, não é? Não precisa se matricular novamente, ok? Mas se você ainda não está matriculado, então você pode clicar, seguir o link aqui, se matricular no curso e você vai poder, então, aproveitar desse processo a sua vida inteira. Porque a cada vez que você for criar um novo curso, você pode seguir aquele processo ali também. Por que não? Ok? Bom, então, fica aqui a minha proposta. Se você quiser participar deste nosso programa de mentoria, se você quer que eu seja a sua mentora, se você ainda não me conhece, é claro, também consulte aqui todos os links, vai ver quantos alunos eu tenho, quais são os meus cursos. Então, se você quiser participar desse programa comigo, venha, porque nós, as inscrições já estão abertas e nós já começamos. Mas o trabalho já começou, começou ontem e já tem muita gente, muita gente engajada em criar o seu curso. Se você quer perder esse medo, se você quer colocar a sua cara na internet, dar a sua cara tapa, não é mesmo? E criar o seu primeiro curso, colocar o seu primeiro curso online no ar, então, vem comigo porque nós vamos conseguir fazer isso. E é claro, é claro, para essa mentoria gratuita, essa mentoria gratuita não, mas coletiva, não é mesmo? Eu não vou cobrar um preço exorbitante de você, ok? A mentoria vai ser feita no preço do curso com desconto. Então, mais uma vez, siga o link que você está vendo aqui embaixo. Este será o preço do programa completo, ok? Pode parecer brincadeira, mas não é. É esse o preço. Se você quiser uma mentoria individual, então é claro que daí o preço é um pouco diferente, não é? Mas essa mentoria coletiva, em que você vai poder participar do nosso grupo, que você vai poder participar do curso e ter o feedback meu e das outras pessoas, além da minha orientação, é claro, é esse preço simbólico que você vai encontrar no link aqui. Gostou disso tudo? Então, vem, vem com a gente porque está muito legal esse processo. Eu vou deixar aqui para você também, logo no final, o depoimento de uma das alunas que participou deste curso, que já lançou o seu curso online, já tem os seus alunos e que vai participar mais uma vez porque ela vai lançar mais um curso agora em novembro, ok? Então, mais uma vez, siga o link. Siga o link, você tem garantia de 30 dias. Então, se você não gostar, de qualquer forma, você pode parar com tudo, não é mesmo? Se você já é aluno do curso, vá lá e entre justamente nas mensagens porque você vai ter o link para participar do nosso grupo e vamos lá porque o trabalho tem que começar. Se você quer criar o seu curso online, se você quer colocar seu curso online ainda no ar antes de novembro para aproveitar da Black Friday e vender muito já neste final de ano. Então, vamos lá porque o trabalho pode começar agora mesmo. Então, vamos lá.